Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa linda massa que eu uso para fazer meus bolos de pasta americana. Vamos à receita? Para a receita de hoje você vai precisar de... De 16 ovos Meio quilo de açúcar Meio quilo de farinha de trigo Gotas de baunilha E 120 gramas de margarina Agora que você já tem todos os ingredientes, vamos ao modo de preparo dessa massa. Então a primeira coisa que você vai fazer Você vai quebrar seus 16 ovos No meu caso, como eu trabalho com esses ovos grandes, que é o ovo jumbo Eu coloco só 15, tá? Então se você também já trabalha com ovo jumbo, não precisa pôr 16, você põe só 15 ovos Os 16 sejam para quem trabalhar com grande, com ovo extra, tá? Daí você vai trabalhar com 16 Vamos quebrar todos os ovos aqui Acrescentar depois o nosso meio quilo de açúcar E vamos misturar Essa receita, gente, é rapidinho, tá? Então, enquanto eu estou quebrando esses ovos aqui, não esqueça Se inscreva no nosso canal aí do YouTube Se ainda não se inscreveu Clica lá no sininho, que é para receber as nossas notificações Toda vez que a gente fizer uma receita nova Porque é toda semana, né? E também acompanha a gente no canal do Boulos Bellini E no Instagram também, tá? No Facebook e Instagram Tá bom? Tem bastante rede social para você seguir a gente aí Vou terminar de quebrar meus ovos E agora que a gente já quebrou todos os nossos ovos Vamos colocar meio quilo de açúcar E vamos misturar Misturando essas gemas aqui e misturando com açúcar Tá? Ah, se não tem fuê, né? Pode pegar, fazer com colher Ou pode fazer com o próprio batedor da batedeira O importante é misturar bem Misturei E agora eu vou precisar de micro-ondas Então agora eu vou levar essa tijolinha Então, gente, uma dica importante Logicamente, quem tem essas bacias Esses bols de planetário aqui De inox Não pode levar para micro-ondas Faz isso em uma outra tigela Aquece E aí depois Passa para a tigela da batedeira São dois minutinhos Só que a gente nunca coloca dois minutos A gente vai colocar um minuto Vai esperar essa gema aquecer Esse açúcar, esses ovos com açúcar aquecer E vamos colocar mais um minuto Nunca coloque dois minutos direto Porque a gente tem mania de querer otimizar tempo Ah, já vou colocar dois minutos Vou adiantando alguma outra coisa Aqui um minuto eu vou Daí você esquece desse um minuto E esses ovos, às vezes, acabam cozinhando em volta Então sempre coloca um minuto Mexe e coloca mais um minuto Se no caso seus ovos estiverem gelados Aí talvez ele vai puxar até dois minutos e meio Mas você tem que ver que esses ovos estão bem aquecidos Porque eles têm que estar quentinhos para poder bater, tá bom? Falta só alguns segundinhos E aí vai tirar um pouquinho Vai mexer mais um pouquinho, tá bom? Já foi um minuto Ó Tá vendo? Aqui já deu uma leve cozida, ó Não tem problema Agora imagina se eu deixo dois minutos direto Aí vai cozinhar muito Mas aí você pode alterar a minha receita, tá? Então você mistura tudinho novamente E vamos colocar mais um minutinho Então a gente vai deixar ele um minutinho aqui E já já a gente já mostra como que ele vai ficar Pronto, acabou nossos dois minutinhos Vamos colocar nosso protetor aqui da tigela E aí a gente vai precisar de Batedeira Apareceu aqui Então a gente vai levar Agora assim O tempo vai depender muito Tá? E vou dar uma explicação leve Aí eu vou ligar a batedeira E a gente vai deixar aqui De seis a oito Às vezes até dez minutos Depende muito da sua batedeira Da potência da sua batedeira, tá? É... Depende muito do tempo que você faz também Se você faz durante o dia Ou se você faz durante a noite À noite geralmente a energia é um pouco mais forte Então pode ser que leve seis minutos Durante o dia você vai bater Você vai ver que ela vai dar o mesmo volume Mas com oito minutos Então vai variar muito Mas geralmente é de seis a oito minutos Isso assim Essa receita, gente É uma receita que rende uma massa grande Então só dá pra fazer Nesses tipos de batedeiras, tá? Que tem esses bols grandão Se você não tem uma batedeira planetária Ou essas batedeiras que tem esses bols grandes Você vai usar a batedeira comum Você vai ter que fazer meia receita Com oito ovos Aí você consegue bater essa receita pela metade Tá bom? Então agora a gente vai ligar Liga no mínimo E já deixa mexer um pouquinho mais E vai aumentando E vamos deixar batendo Até chegar aqui em cima Bom, antes de terminar de bater Vou colocar nossas gotinhas de baunilha Umas quinze gotinhas Como eu falei, essa massa é bem grande Tá bom? E vamos deixar Ela já tá quase no ponto Vocês estão vendo? Ó, precisa ter essa saia Porque você vê que ela sobe bastante Se não tiver, ela já estaria transbordando Por isso que eu falei que não dá pra bater Numa batedeira pequena Porque ela rende bastante Ó, chegou nessa altura aqui Já vai baixando aqui a sua batedeira Ó, e importante, gente Uma dica bem importante Até pra conservação da nossa batedeira O batedor, quando você desliga É sempre bom ele estar virado aqui pra frente Tá? Nunca aqui pra trás Porque às vezes ele para aqui Porque quando essa massa começa a pegar aqui, ó E você faz isso Essa massa que tá escorrendo Se ele estiver aqui pra trás Ele vai pingando aqui dentro do motor da batedeira E com isso vai ressecando As engrenagens da batedeira Então, às vezes, de meses e meses Você tem que mandar Pra manutenção Pra desabrir e tirar Às vezes o fio fica cheio de massa Então vai ressecando E isso vai estragando a nossa batedeira Tá? Esse ponto aqui já está certo Agora sim Pra poder me colocar a farinha aqui Que a gente não bate a farinha Essa farinha vai ter que ser agregada à mão Tá? Se eu fosse fazer uma massa branca Eu iria pegar essa farinha E iria despejar Ela aos poucos E misturando Tá? Como a gente vai fazer Ela de chocolate Uma dica que eu vou dar pra vocês Tira Duas colheres De farinha de chocolate E aí a gente vai agregar Eu sempre trabalho, né? Com chocolate de 55% Da mega sabor E a gente vai colocar Seis colheres de sopa De chocolate Por que tira duas de farinha? Porque o chocolate Ele vai entrar na nossa receita Praticamente como uma farinha Se eu não tirar essas duas colheres Eu posso deixar essa massa Um pouco pesada, né? Ela acaba ficando um pouco mais seca Ah, eu posso fazer de nozes? Posso Aí eu vou pegar 100 gramas de nozes Bater bem Deixar ela bem batidinha Bem moidinha E acrescentar 100 gramas de nozes Na farinha Daí eu não preciso tirar As duas colheres de farinha Porque as nozes já tem gordura Aqui, ó Você pode, se quiser, misturar Ou não Já pra colocar Sua farinha junto com o chocolate E outra dica muito importante, gente A margarina Por último Tá? Não coloque a margarina antes Se não a massa desanda Ó Só dá uma leve Não precisa misturar muito Vamos pegar Ó Tirar assim O batedor Pra não ficar Melando aqui Segura A saia da sua tigela Pra ele não levantar Se não escorre tudinho Aqui, ó E vai despejar Vamos ver assim Olha o tamanho Que ficou Esses ovos batidos Tá? Então é isso que eu falei É uma massa Que rende Bastante Agora eu posso até tirar daqui Vamos passar a fondura em tudo Pra aproveitar toda essa massa Então não esqueça Só vou fazer branca Meio quilo de farinha Vou fazer de chocolate Tiro duas colheres de farinha E acrescento seis de chocolate E assim, gente Lógico que eu falo seis Porque eu gosto Uma massa bem escurinha Com bastante sabor de chocolate Ah, eu quero uma massa mais clarinha Ah, eu não quero gastar tanto chocolate Você pode fazer com quatro Vai ficar uma massa mais clara Com menos sabor Mas você pode fazer só com quatro Pode trabalhar com cacau 100% Também pra deixar uma massa mais escura Mas só tomar cuidado Pra não deixar ela meio amarga, né? E daí talvez você tenha que aumentar Um pouquinho a quantidade de açúcar Agora que eu já coloquei Todos os meus ovos aqui Vou pegar meu fuê da Herma E vou começar a despejar Essa farinha Gente, de leve, tá? Não posso virar de uma vez só Não posso misturar muito rápido Se fosse pra misturar rápido Eu fazia isso na batedeira Agora eu tenho que ter delicadeza De preferência Sempre puxando A massa de baixo Pra cima Ó, mistura um pouquinho Coloca mais um pouquinho Não quer ficar com a mão segurando a tigela Vai pondo de colher em colher Né? Umas duas, três colheres por três E vai misturando, ó A massa vai absorvendo toda essa farinha Chocolate Colocou Baixo pra cima Vamos misturando Até o finalzinho Mais um pouco Como ela vai ficando mais pesadinha Já vai pondo mais farinha Mas sempre mexendo Com delicadeza, ó Tá? Se você começar a mexer muito rápido Jogar essa farinha de peixe O que que acontece com a massa? Ela acaba afundando Ela perde todo esse airado dela Porque Vocês perceberam Eu não falei Fermento no ingrediente Tá? Porque como esse pandeló Que é pra pasta americana A gente não pode ter uma massa Extra macia Ela não pode ser fofa demais Só que mesmo não indo o fermento Dessa maneira que você faz ela Ela vai crescer Tá? Ela não precisa ter fermento pra crescer O fermento só dá mais leveza E faz crescer mais Mas ela vai crescer Então você não pode Por ela ter a boca De uma assadeira Porque ela vai continuar Crescendo um pouquinho Tá? Vocês podem ver Pelo tamanho da bacia Gente, como ela Rende bem Agora que eu agreguei Bem a minha farinha Seja com chocolate Com noz As nozes Vocês vão fazer a mesma coisa Você bate as nozes Mistura na farinha E já faz os dois juntos É assim Eu tenho que mexer devagar Mas também não posso ficar Dez minutos mexendo Porque ela vai cada vez Arreando mais Vou derreter Por 30 segundos Minha margarina A margarina derreteu Por 30, 40 segundos Ela já derrete Se tiver temperatura ambiente Se tiver gelada Ela vai levar quase um minuto Agora eu vou começar A agregar aos poucos Essa margarina Não posso também Virar essa margarina De uma vez só Gente Porque ela é pesada Ela é mais pesada Que a massa Se eu virar Essa margarina De uma vez só Ela afunda nessa massa E eu vou ter Muito mais trabalho Pra misturar ela Daí eu vou ficar Mexendo 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 Pra agregar toda Essa margarina E com isso A massa vai Murchando Tá Então ó Tem que ser Bem devagarinho De pouquinho em pouquinho Vai jogando E não vai parando De mexer Ó A massa fica Bem escurinha Como eu falei Estou usando o chocolate Da Mega Sabor 55% Se você fizer com 32 Ela vai ficar mais clara Se você fizer com cacau Ela vai ficar mais escura Porque a Mega Sabor tem 32% 100% cacau E 55% Eu prefiro trabalhar com 55% Porque não altera as minhas receitas Nem nada Acabou de misturar tudo De agregar toda Essa margarina Aí agora a gente vai Nas formas Bom gente Já estou aqui com as minhas formas Da Herma Como eu falei pra vocês Essa massa Ela rende bastante Então se eu for fazer Uma assadeira De 5 centímetros As baixas Tem que ser numa 35% Numa 30% Ela vai transbordar Ou eu posso trabalhar Numa assadeira retangular Número 3% Ela fica até a boca Ou eu posso trabalhar Com duas 25% baixas Como eu já mostrei pra vocês Naquelas outras receitas De pandeló de chocolate E o pandeló de laranja O processo de assar É tudo igualzinho Se você quiser ver Todas as dicas Assiste lá o vídeo Que a gente já tem Pandeló de laranja E pandeló de chocolate Essa assadeira aqui Ela não tem fundo Fundo falso Então essa eu sou obrigado A pôr o papel Eu corto um disco Gente, toma cuidado Não vou cortar esse disco Ele tem que ficar Bem ajustado Ele não pode ficar maior Que a assadeira Porque ele acaba criando Pregas ou ondas E acaba dando defeito Na minha massa A minha massa sai toda torta Então ele tem que estar Um pouquinho coisa menor Que a assadeira Mas não pode criar prega Do lado Aí eu vou ver Se eu coloco aqui Ou se eu coloco nessa De 15 Se eu for fazer essa de 15 Eu vou ter que fazer Essa e mais uma Porque essa massa Vai dar muito mais que isso Posso usar uma forma De coração Posso usar essa forma Redondinha Aí vai depender muito Da sua encomenda Agora pra Páscoa Fazer esses cones Da Herman Que a gente usou Pra fazer ave de Natal Hoje você pode fazer Cenouras Recheadas Tudo E dar formato De cenoura Pra Páscoa Mini bolos Aí você vai dividindo A massa Pra suas encomendas Tá bom? Uma dica legal Nessas formas altas Geralmente demora Mais a massa Pra assar Então uma dica Que eu vou dar pra vocês Isso aqui é um canudinho Que você compra nas lojas São 12 Que a gente usa pra canole E aí você vai pôr Depois da massa colocada aqui Você vai pôr Esse canudo Tanto numa assadeira Dessa Como dessa Por quê? Com esse canudo A massa Ela vai assar Mais rápido E vai assar Por igual Porque quando você põe Uma forma muito alta Geralmente ela assa Muito em volta E o meio demora Pra assar Com esse canudinho Vocês vão ver Que ele vai assar Muito mais rápido Tá? Agora deixa eu colocar Nossa massa Que ela não pode ficar Muito tempo parada Porque senão Ela vai perdendo Todo o ar dela Esse restinho de massa Que a gente usa O nosso pão duro Pra raspar Vocês podem ver Aqui na assadeira Que ele sai Essa massa Sai um pouco mais escura Por quê? É uma massa Que você não conseguiu Misturar direito Que tá grudada Na sua tigela Tudo Então olha Vocês nunca façam isso Põe a massa e deixe Tá bem que ela vai afundando Por quê? Como ela não tá misturada direito Ela não tá airada Então ó Depois que você colocou Esse resto de massa Dá uma leve misturada Dá uma leve misturada Porque a nossa massa Se ela ficar concentrada ali Esse miolinho vai demorar Pra assar Porque ela não está misturada Então você mistura E vamos levar pro forno Aí forno De 40 minutos A 50 minutos Vai depender do forno A 180 No máximo 200 gramas Tá bom? É uma massa Que ela tem que assar mais leve Até pra não acontecer Dela queimar embaixo Então eu vou levar Essa massa pro forno E já já A gente vai mostrar Ela prontinha Olá Aí ó Nossa massa já está assada Você tá vendo Que tem uma marquinha aqui Porque como que eu faço? Eu aperto a massa Se afundar meu dedo E não voltar A massa ainda está crua Então ó Agora não Então isso aqui foi Uma hora que eu apertei Achando que já estava assado E não estava Agora se eu apertar Ela aperta e volta Aí ela está assada Ela levou quase uma hora Gente pra sair do forno Por quê? Eu esqueci de pôr meu canudo Tá? Aquilo que eu falei Se eu tivesse colocado Esse canudo na massa Na hora que eu coloquei A massa aqui Tivesse colocado esse canudo O canudo distribui o calor No centro da massa E ela assa mais rápido Tá? Essa aqui Eu acabei de tirar Ela tá muito quente ainda Tá? Então ó Mas ela fica uma massa Tá vendo? Que eu falei Ela cresce Tá? Ela não é uma massa pesada Ela é uma massa fofa Só que ela não se quebra Com facilidade Tá? Então isso aqui é uma massa própria Pra pasta americana Mas mais uma dica Que eu vou dar pra você Se você vai usar Pra pasta americana Sempre asse Todas as suas massas Um dia antes Pra ela descansar Porque hoje ela tá assim ó Muito fofa Até do jeito que ela tá aqui Pra pasta americana não serve Mas amanhã vocês vão ver Que ela está um pouco mais firme Porque daí ela perde Um pouco essa macie E fica no ponto certo Pra usar pra pasta americana Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado Da receita dessa semana E até a próxima receita E até a próxima receita